Senhor Jesus Diante do calendário que se renova, deixa que nos ajoelhemos para implorar de compaixão. Tu que eras antes que fôssemos, que nos tutelastes em nome do Criador, na noite insondável das origens. Não desvies de nós teu olhar, para que não venhamos a perder o adubo do sangue e das lágrimas oriundas das civilizações que morreram sobre o guante da violência. Determinastes que o tempo, a afeição de ministro silencioso da tua justiça, nos seguisse todos os passos. E com os séculos carregamos o pedregulho da ilusão dele extraindo o ouro da experiência. Do berço para o túmulo, e do túmulo para o berço, temos sido senhores e escravos, ricos e pobres, fidalgos e plebeus. Entretanto, em todas as posições, temos vivido em fuga constante da verdade, a caça de triunfo e dominação para o nosso velho egoísmo. Na governança, nutriamos a vaidade e a miséria. Na subalternidade, alentávamos o desespero e a insubmissão. Na fortuna, éramos orgulhosos e inúteis. Na carência, vivíamos intemperantes e despeitados, administrando e alongando o crime. Obedecendo, atendíamos a vingança. Resistíamos a todos os teus apelos em tenebrosos labirintos de opressão e delinquência. Quando viestes nos ensinar o caminho libertador, não te limitastes a crer na glória do Pai Celeste, estendendo-lhes a incomparável bondade. Abraçaste o amor que redime, não te detivestes entre os eleitos da virtude, antes como gastes o ambiente das vítimas do mal para reduzi-las ao bem. Ofertastes, mãos amigas, as necessidades alheias. Não te isolastes, ó Senhor, junto à dignidade venerável de Salomé, a virtuosa mãe de filhos de Zebedeu. Acolhestes a Madalena, possuída de sete gênios sombrios. Não considerastes tão somente a Bartimeu, o mendigo cego. Consagrastes generosa atenção a Zaqueu, o rico necessitado. Não apenas aconselhastes a fraternidade aos semelhantes, mas praticastes com devotamento e carinho na intimidade do lar ao sol meridiano da praça pública. Não pregastes a doutrina do perdão e da renúncia exclusivamente aos outros, mas aceitastes a cruz do escárnio e da morte, com abnegação e humildade, a fim de que aprendêssemos a procurar contigo a divina ressurreição. Entretanto, ainda hoje, decorrido quase vinte séculos, sobre o teu sacrifício, não temos senão lágrimas de remorso e arrependimento para fecundar a seara de nossos corações. Em teu nome, Senhor, discípulos infiéis que temos sido, espalhamos nuvens de discórdia e crueldade nos horizontes da terra. É por isso que o tempo nos encontra, hoje, tão pobre e desventurados como ontem, por desleais ao teu evangelho redentor. Não nos deixe, contudo, órfãos de tua bênção. No oceano, encapelado das provações que merecemos, a tempestade ruge em pavorosos açoites. Nosso mundo, Senhor, é uma embarcação que instala aos golpes rígidos do vento. Entre as convulsões da procela que nos arrasta e o abismo que nos espreita, clamamos por teu socorro. E confiamos em que te levantarás luminoso e imaculado sobre a onda móvel e traiçoeira aplacando a fúria dos elementos e exclamando para nós como outrora dissestes aos teus discípulos aterrados, ó homens de pouca fé, por que duvidastes? A CIDADE NO BRASAM A CIDADE NO BRASAM Legenda Adriana Zanotto